A CIDADE NO BRASIL Mike, ele está na mira. Negativo. A mira não está limpa. A mira não está limpa. Mike, ele está logo ali. Eu não consigo. Eu não consigo. Eles pararam. Por que será? CIDADE NO BRASIL Merda. Vem logo. Armando, eles estão indo até você. Estão vendo ele? Eu não sei. Mike, agora. Só tem essa chance. Já viram ele? Já sabem que estamos aqui. Eu não consigo. Negativo. 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 Você tem que atirar agora. Acharam o Armando? Merda. Finão verde. Abordar. Kelly, vamos pra lá agora. Vai, vai, vai. Não sei. Vamos lá. Contato ao estito porto! Pegue esse atirador! Mandando o drone. Peguei. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele! Peguei ele! Está tudo bem? Não foi culpa sua. Quer parar de babaquice, mano? Eu quero o Mike Mau. Mike Mau. As bestas bosta, mas não é por isso que você é um bosta. Vai que nem o burro, vai. É assim que eu gosto. É essa porcaria aí, é essa porcaria aí. Bad boy, bad boy, bad boy, Mike. Tá, 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 tá. Você é o lobo mau que manda nessa porcaria. Não é o mau no mau sentido, é o mau no mau sentido. Basta! Der, der é. Não, 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 não. Torn, explote os carros lá na frente. Deixa comigo. Senhor, estamos sendo massacrados. Perdemos os carros e três caras lá fora. Externo! Fiquem posicionados dos dois lados. Deixem-os virem. Delegada Howard, uma leitura térmica da posição da van da polícia indicou explosões. Chegamos em 15 minutos. Torn, cobertura. Eu quero saber como está lá dentro. Vai, agora. Mandando fumaça. Tô na retaguarda. Torn, cobertura. Torn, cobertura. Olha o balão! Cacetada! É o Jurassic Park Caipir isso aqui! Vamos embora daqui, agora! Kelly, vai! Don, dá cobertura pra Kelly. Eu vou atrás do Longwood. Amor, tô indo! Armando, pegue a Kelly! Me solta! Mike! Marcos! Embroucarem! Ah! 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 Muito prazer, Sr. Lowry. Granada! Que merda! Que merda! Que merda! Priscille! Priscille! Que merda! Ai, cacete! Mike, eu consigo! Não, não, não! Aí vou eu, bebê! Aí vou eu! Não, não, não! Não! Marcos! O quê? Olha pra trás! Que merda! Que merda! Tá de boa, Mike! É só o Duque beber! Marcos, Marcos! A minha arma caiu na água perto do seu pé! Não preciso de arma, Mike! Mete o pé, jacaré! Volta pro teu canto, Duque! Tá arrepreendido! Viu, Mike? É assim que a gente comanda o Universo! Vai! Vai! O Verruguento é racista, Mike! Vai! É o jacaré racista! Vai!